E aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o vinho do Wafo Selvagem E hoje a gente vai fazer mais um vídeo aqui de caça de Cia Bicha, né gente? Não sei se pode ver, eu tô aqui no meu barco aqui do Wafo Selvagem, né? A bandeira aqui do Wafo Selvagem E a gente vai caçar a Cia Bicha aqui, gente. Tão precisando de grana aqui, ó Pra gente conseguir comprar a Gold, gente. Vou ver se eu consigo comprar a Gold já, gente Tô... Tem que upar um pouco aqui esse aqui ainda e tá faltando o pau O finalzinho de um outro estilo de luta, gente Que eu acho que é... Se eu não me engano, acho que é o do dragão, sei lá Bom, beleza então. Então bora começar a nossa caçada animal de hoje, gente Bom, mas antes de começar o vídeo, né? Se alguém quiser aqui participar da tripulação do Wafo Selvagem, gente Aqui do canal mesmo, comente aqui nos comentários o que eu adiciono, beleza? Ou se quiser gravar um vídeo aqui comigo no Wafo, você já sabe, né, gente? Bora gravar junto, gente. Comenta aí pra gente gravar junto, meu povo Vamo voar, vamo voar Beleza? Então vamos começar aqui a casa, gente Primeiramente, né? Vocês não podem tá com o haki ativado, tá? Você desativa esse haki aqui, né? O básico Segunda coisa, gente Você tira literalmente um dos dois negócios que você tiver na mão Pode ser a guitarra ou a espada Não sei Eu vou tirar a guitarra porque eu não tô usando ela pra nada Nem a espada, na verdade Eu nem tenho status de espada, gente Eu só tenho de fruta e de soco, então É Mas é bom tirar Beleza? Bom, aí a gente pega o barco do Cisne, tá? Os barcos do Cisne é o melhor pra caçar-se a bicha, tá? O outro barco da Flor lá, que é o barco do Luffy, gente Também é bom, mas Esse aqui é melhor, gente Vai por mim Aí os outros barcos que ficam no normal, não no luxo, gente Aqueles lá é ruim, tá? Não pega nenhum daqueles que são tudo ruim pra você Caçar-se a bicha, tá bom? Então, pega ou do Cisne ou da Flor Mas eu prefiro do Cisne Porque ele é literalmente um barco feito pra pirata, gente Você consegue pôr essa bandeirinha de pirata aqui E ele tem esse formato de Cisne Ela passa a homenagem ao Dom Flamingo, né? Mas Pode ser qualquer um outro barco pirata, gente Sempre vai ter um símbolo assim na frente, beleza? Bom, aí a gente vai ter que dar uma caça, né? Caçar-se a bicha, gente A gente tem que ficar literalmente meio parado Pra gente conseguir dinheiro, gente Ou se não, ficar rodeando aqui o mar aberto, gente Não muito próximo das ilhas Porque isso é considerado praia E ficar literalmente andando aqui no meio das ilhas Literalmente no mar, gente Então, nessa parte aqui, talvez a gente consiga Ver um siabiche do nada aqui na nossa frente Beleza? Mas não é tão fácil assim de achar, gente Tá dando um azar agora que tá escurecendo Escurecendo é mais difícil de achar Mas, tudo bem Vou fazer um corte aqui, gente Assim que chegar um ser a bicha Eu já volto gravar aqui Deixa eu ir embora lá pra caçar vocês, bicha Duas horas depois Aí, gente Consegui achar um monstro do mar aqui À noite, hein É difícil de achar, mas achei, gente Meu Deus Vou chutar forte Espera aí Vou ativar aqui Senão eu tô fudido Ó, como a fruta da máquina é boa, gente Tô dando muito dano no monstro aqui, ó Aí, riu o ataque Bosta Errei, se queira o ataque, gente Ah, só falta o azul na hora Vai, vai, morre Já falta, morre Não morreu ainda Ainda tem que dar mais um Ai, matei Nossa, quase morri Ai Ó o quanto dinheiro eu peguei, gente 191 mil Viu isso como é bom farmácia Bicha, gente Você literalmente pega bastante dinheiro, gente E não é tão difícil por causa da fruta má Que a gente consegue andar pela água, tá vendo Aí, a única coisa ruim É que você tem que deixar o barquinho, ó, gente Não acontece isso aqui, ó Ele leva tanto dano Que ele acaba morrendo, gente Tá vendo o que eu fiz, ó Cês tão vendo aqui Não tá pressionado a minha fruta magma, né, gente Porque a fruta magma também é usada como um suporte, tá vendo Aí eu posso literalmente usar o soco ou a espada aqui pra matar o Cia Bicha, gente Tá vendo Tanto a magma, a cola do gelo tem essa vantagem que as outras frutas não tem, tá bom É uma vantagem, assim, legal até, mas Se não usar o poder da fruta, eu acho que fica um pouco mais difícil pra matar o Cia Bicha, gente Porque eu acho que a fruta magma, ela é totalmente pensada em atacar a Cia Bicha Ela é muito forte Cê consegue tirar muito de dano do Cia Bicha, gente Então, sei lá Aí fica a critério de vocês Usar ela de suporte Usar ela, literalmente, a fruta Eu prefiro usar a fruta Porque a fruta é muito forte Cês viram isso A única coisa onde caçar Cia Bicha É que demora pra achar, gente Nossa, até agora Só achei dois Uma nem tinha gravado o vídeo ainda, gente Vamos lá, tudo bem Vai, vamos caçar aqui O Waffle Sobis de tripulação Não vai desistir até caçar Cia Bicha Só foi um até agora Alô, indo embora, ó Essa imagem ficou legal, hein, ó Alô, indo embora Aff, esses barcos enchiam o saco Alô, indo embora Os barcos vindo me atacar e eu fugindo Que vindo Tobias, o rei da fuga Cês é muito vesgo, hein Olha aí, cerrou tudo Nossa Bom, gente Consegui achar mais um aqui Cara, demora pra achar outro Cia Bicha, hein Mas tudo bem Achamos aqui Ai, ai, ai Pegou em cheio Safado Safado pegou em cheio Nossa, levei muito dano Ah, ele saiu Careta Escapunil Ah, tá levando dano, bobão É É Aí que eu gosto É Acerto não Ai Nossa senhora Ele acertou em cheio Deixa eu ativar o O hack aqui, gente Ele não tá acertando Ah, dá aí Tô nem aí pro hack Que droga Esse negócio de ficar caindo Às vezes atrapalha Ele tá morrendo Nossa, eu que tô morrendo Vamos lá Vamos agora Pra morrer Desvia Vamos lá Aê Alguém até um título, hein Eu não tinha esse título De matar Cia Bicha Não faz ideia Será que é porque eu Tenho que matar Uma quantidade Cia Bicha grande Pra ganhar esse título Não entendi também, não Da hora Nossa, mas demora pra matar Cia Bicha, hein A gente fala pra vocês, hein Apenas foram 3, cara Até agora Demora Bom Vai escurecer novamente Vai ficar difícil pra achar Cia Bicha Ainda tá ali o sol, mas A gente vai ter que esperar literalmente 5 minutos Até vir um novo Cia Bicha, gente Então Até lá não vai vir nenhum Não tem jeito Então Tem que ficar esperando Esperando Pelo menos Vai trabalhar hoje Consegui ganhar um título De Cia Bicha E eu nem sabia Que tinha título Acho que eu vou Pular no castelo Ver que Que título é esse Que eu peguei Vou até colocar ele no nome Bem que colocar título no nome Eu achei tão feio, gente Mas Vai ficar legal até Depende, né Bom Vamos lá pro caso Na verdade Na verdade era pra ir pra mansão Mas ali é mais fora Vamos até lá Talvez a gente ache um outro Cia Bicha No caminho Bom Tamo chegando aqui De nenhum jeito não vai ter mais Cia Bicha Infelizmente Tudo bem Pelo menos Consegui matar dois Aqui no vídeo E eu consegui matar um Fora do vídeo Vocês podem ver Eu tô com dois milhões e seiscentos No último vídeo Que vocês assistiram De mim Eu estava com Literalmente Dois milhões Por isso que eu falei Pra vocês Que eu consegui matar Três aqui Beleza Tá Vamos lá ver Que que é Esse título Que eu ganhei De essa Bicha Que eu realmente Não sei Aqui Não Não é esse não É esse aqui Derrote Vinte e cinco Bestas do Mar Então será que Esse aqui é cinquenta Olha que legal Vou colocar ele no nome Porque eu achei maneiro Nem sabia que tinha Esse título Lá ficou show de bola A gente clica aqui E fala Mano É o seguinte Oi Olha que legal Que fica Show É gente O dia da caçada Seguimos aqui Caçar Vocês viram como é bom A fruta da magma Vontagem que ela tem Contra as outras frutas A magma e a gelo Tem essa vantagem De congelar o chão Ou queimar o chão Só as duas Possui esse ataque legal Tem outras que voam E pá A fruta Da fênix Você pode sair voando Mas você tem que saber Controlar bem a fênix Senão você pode Cair nem na água Beleza Bom gente Meta concluída Aqui Caçamos Se a bicha Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostou do vídeo Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E até a próxima Beijos A gente te ouvindo Tchau Tchau Tchau